Olá, eu sou o professor José Luiz. Hoje eu vou mostrar aqui como eu opero a abertura do dólar. Agora é 8,57, a gente viu que o dólar aqui veio em uma crescente, ele voltou aqui a subir, ele deu uma boa queda e depois ele estourou para cima, rompeu aqui esse topo. Ainda não é a máxima, porque ele já chegou a pontos mais altos aqui nos últimos dias, até mais do que isso, se eu mostrar aqui. Bom, lembrando que é muito perigoso operar a abertura, eu evito ao máximo, eu tenho que estar muito inspirado para operar a abertura. Eu sempre deixo aqui o gráfico do índice junto, para a gente ter uma noção. Então, geralmente o índice abre primeiro, então ele já nos dá uma noção do que pode ocorrer. Eu vou operar só 5 contratos aqui, porque eu também não sou besta, né? A abertura não é bom operar muito, de repente você fica muito negativo aqui e depois tem que ficar correndo atrás. Isso é chato. Então, eu vou com 5 contratos. Eu gosto de deixar aqui o MetaTrader aberto, só para dar uma olhadinha como é que está aqui no índice. Tem bastante gente aqui comprando aqui nesse valor, está longe. O dólar aqui nós temos no 3,80 e no 3,95. Ele estava no 87. Bom, seja lá o que for que der aqui, se der errado, se der certo, eu vou postar o vídeo mesmo assim, para servir como educacional para vocês. Se der tempo, né, de fazer alguma operação aqui de abertura, que às vezes nem dá tempo. Lembrando que eu estou operando aqui pelo 3D Trader 5. Vamos aguardar aqui, o que vai ocorrer. Estou na torcida para o índice abrir primeiro, já é 9 horas. Costumo usar a ordem oco, né. Olha lá, o índice abriu primeiro, olha. O índice abriu subindo. Mas agora caindo, então... Vamos aguardar um pouquinho, mas ele está com cara de que quer subir. Então, o dólar já abriu aqui, subindo, mas eu vou vender no risco. Olha lá, menos 300. Fiz uma venda no risco, né, porque eu vi que o índice começou a subir. Estou tomando um calor aqui, olha. Eu vou... Eu vou... Já... Colocar um Stop Gain... Aqui embaixo. Eu poderia zerar, né, e ficar no 0x0. Mas eu vou... Tentar abraçar aqui um pouquinho. O meu... Stop Loss... Olha lá, pegou o meu gain. 500. Para muita gente aí já está muito bom, né. Já daria para parar. Só com 5 contratinhos, ó. Deu para a gente conseguir aí um lucro de 500, né. Na abertura aqui do dólar. Ele está bem definido, né. Já pensou se conseguisse fazer? É que na hora que eu cliquei na venda, pegou aqui, ó. Uma ideia era ter pego... A hora que ele esticou lá para cima. Se ele tivesse pego ali em cima, esse valor seria muito mais alto, né. Mas infelizmente aí não deu tempo. Lembrando também que... Às vezes ele pode pular a sua ordem, né. De repente eu coloco a venda aqui, ele passa ali e não pega, né. Então é... A abertura ela é muito volátil, né. Vocês viram que ele deu essa esticadona, depois veio tudo isso para baixo, agora está bem definido, né. Então eu particularmente, eu gosto muito de operar depois das 9 e meia. Tá? Porque aí ele já tomou um direcional, né. Nós temos aqui um gap significativo, né. Pode ser que ele queira buscar esse gap. Para quem não sabe, gap é a distância aqui, né, do fechamento de ontem até a abertura de hoje. Tá? Se a gente for verificar aqui... Ele deu mais ou menos aqui. 16 pontinhos ali. Muita coisa, né. E... Olha lá, ó. Se eu não tivesse saído aqui, na esperança de que ele ia cair mais, ó. Olha o que ele está fazendo, né. Então é muito importante você... ter uma meta aí, bateu ela, sair, né. Porque é muito arriscado. Já é quase 9 e 5. Faltam aqui 40 e poucos segundos para fechar as velas, né. Vou fazer aqui uma operação no índice também. O dólar está querendo esticar para cima. Existe uma grande possibilidade do índice querer ir para baixo, né. Mas eu vou esperar a abertura aqui da próxima vela. Lembrando que aqui no Trid, né. Se eu quiser fazer uma venda, eu seguro no botão CTRL e clico. E se eu quiser fazer uma compra, é o botão SHIFT. Tá? Não vou arriscar nada aqui, porque não se sabe o que o dólar vai querer fazer aqui. Os indicadores. Eu não costumo levar em consideração, tá. Na primeira meia hora, porque eles são bem... Eu acho que demora uma meia hora para eles calibrarem bem, né. Então, eu não arrisco muito usar indicadores aqui. Eu uso bastante, tá. Para ter certeza do que eu estou fazendo. Quem quiser aprender sobre indicadores, eu tenho bastante vídeo aí no canal. Bom, dólar querendo subir. Eu coloco uma compra se ele romper aqui esse patamar. Quer dizer, uma compra não, desculpa, uma venda. Se ele pegar ali a minha venda, né. Eu não vou deixar um stop muito longo, não. Olha lá, pegou. Estou com 10 volumes aqui apenas. Já vou deixar uma compra aqui de 5 volumes, né. Para mim me livrar aí da metade. Então, pegou a minha venda. Se pegar aqui, né. Eu já me livro aqui de 5 volumes. Tem grande chance dele não pegar. Olha, eu estou perdendo 70. Lembrando que aqui eu ganhei 500. O dólar, ele é mais alavancado, né. Então, os valores são maiores, né. Mas também depende muito do volume, né. Coloca 50 volumes no índice aqui que... Você vai ver o valor alto também. Que também é muito arriscado. Bom, dólar esticando para cima. Índice para baixo. Vai dar um gain pequeno aqui, né. Nesse stop gain que eu coloquei. Mas, é... Não tenho muitas pretensões. É só para mostrar mesmo que dá para operar a abertura, né. Mas com risco aí bem grande. Como eu falei, eu prefiro aí operar depois das 9 e meia. Vai pegar aqui o meu primeiro gain. Pegou. Olha que interessante, né. Ele já jogou aqui a minha entrada um pouquinho mais para cima, né. O que eu faço nesse caso? Puxo aqui o stop. E deixo o meu stop aqui. Próximo do 0 a 0 ou no 0 a 0. Se ele voltar ali, né. Eu... Fico só com 5 volumes aqui que eu... Entrei. Ó, o dólar está voltando para baixo. Então, fica perigoso, né. De repente, se bater um 100 aqui, eu já estou finalizando. Vamos ver. Faltam 2 minutos e pouco. Bom, o dólar deu uma boa esticada. Então, índice... Grande chances aí de... Cair mais, ó. 105. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou comprar mais 2 volumes se ele bater aqui. Então, eu estou com 5. Já me livro de mais 2, né. Fico só com 3. Se eu estivesse com uns 10 aqui ainda, meu valor aqui estaria maior, né. Mas é muito arriscado ficar segurando, né. Porque se ele resolve voltar com tudo para cima, com 10 volumes, né. Quem já opera sabe que machuca o bolso, hein. Bom, eu acho que vai pegar. Falta 1 minuto e 21. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu estou pensando aqui em finalizar para não correr nenhum risco. Bom, vamos ver agora, né. Eu acho que vai... Vai pegar ali. Eu vou trazer um pouco aqui o meu stop para baixo. Se ele voltar com tudo, né. Pelo menos eu lucro um pouquinho mais aqui nessa parte, né. Geralmente o pessoal não coloca stop, né. Aí ele volta com tudo aqui para cima e vai embora. E você fica negativo. Quem opera aí já passou por isso várias vezes, né. Então, não é legal. Então, às vezes é melhor ganhar pouco do que perder muito. 30 segundos. Se a próxima vela não abrir para baixo, eu posso zerar, né. Posso ver aqui que ele deu mais de 100 reais, né. Eu poderia ter zerado, como eu falei, né. Que ia zerar no 100. Mas é a história da ganância, né. Poderia ficar nos 65, porque eu estou vendo que ele está querendo voltar ali. Mas vamos ver. Se voltar também não tem problema. A gente já lucrou ali no dólar e já está bom, né. E ele provavelmente vai querer voltar ali no dólar e já está querendo corrigir. Então, o índice vai corrigir para cima também. Vamos aguardar um momentinho. Ficar na torcida, né. Embora a day trade não é torcida, né. Você tem que ter consciência do que está fazendo, né. O importante no meu caso aqui agora é que eu não perco mais, né. O máximo aí eu ganho menos. Então, é muito importante você usar stops. Ele andou um pouquinho do preço que você entrou. Coloca um stop ali, né. Para pelo menos se ele voltar você garantir alguma coisa, né. Olha lá. Vou ganhar 30 reais, ó. Tá bom, né. Já paga aqui a corretagem do índice e do dólar praticamente. Ok, pessoal. Então, vocês verem que dá para operar a abertura, né. Hoje até que não foi tão volátil assim a abertura. Às vezes é bem mais volátil que isso, né. Mas eu sempre aconselho após aí as 9h15, 9h30, que daí as coisas já deram uma acalmada. Ok. Bom, espero que vocês tenham gostado. É... E não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo. E eu vou deixar o link aí do curso gratuito para quem quiser aprender um pouquinho mais aí sobre day trade, ok. Então, a gente vai ficando por aqui e valeu. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma